Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Alexander de Jesus Carlos, de 34 anos, conhecido como Choque, que controla a venda de drogas nas favelas de Manguinhos e do Alemão. O traficante, que atualmente era o mais procurado do Rio, foi preso na praia de Jacumã, que fica a 20 quilômetros da capital João Pessoa, na Paraíba, na área que mais recebe investidores estrangeiros em imóveis e hotelaria do estado. Choque é investigado pela polícia ainda pelo suposto assassinato do traficante Antônio de Souza Ferreira, o Tota. A prisão do bandido, que era a prioridade nas investigações da delegacia, aconteceu por volta das 7 horas. No momento da prisão Choque estava dormindo em uma casa de dois andares com a mulher e dois filhos e não resistiu à prisão. Ele se entregou e disse, perdi. Segundo policiais que ainda estão em João Pessoa, o traficante parecia não acreditar que, depois de tantas operações policiais montadas para encontrá-lo nas favelas de Manguinhos e Jacarezinho, eles tinham ido até lá para prendê-lo. Ele estava com a família no local há cerca de 10 dias. Choque foi flagrado em escutas telefônicas comandando a execução de um homem, morto a tiros em Manguinhos, na zona norte do Rio, e ainda ordenando a tortura de uma outra vítima, no dia 12 de julho. O primeiro crime teria sido cometido porque o traficante soube que um vendedor de drogas de sua boca de fumo havia terceirizado o serviço. Já a tortura foi executada para punir um ladrão, encontrado no telhado de uma residência de Manguinhos. O traficante teria fugido para o local, com o auxílio de dois paraibanos que vivem no Rio, para fugir das buscas que a polícia carioca estava realizando para localizá-lo. Após ser preso, Alexander foi levado para a carceragem da Polícia Federal, onde permanece até o embarque para o Rio de Janeiro, em voo comercial. De acordo com a polícia, o traficante estaria tentando dominar outras comunidades com apoio dos compassas Fabiano Atanásio da Silva, UFB, Felipe Bruno Pessoa Oliveira, o de Gato, e outros bandidos, identificados como Capoeiro e Faustão. Ele contaria com apoio de outras favelas também. Várias delegacias tinham investigações para prender o bandido que foi solto graças a um erro da justiça. Choque já foi baleado e escapou durante várias operações policiais. O traficante é conhecido ainda por matar os inimigos com requintes de crueldade, além de liderar os chamados bondes para roubar carros no subúrbio. Mas de acordo com investigações, a situação de Choque na facção não era das melhores. Inimigo número 1 da polícia, ninguém estaria aceitando receber o traficante com medo de operações da polícia. Choque, ou 220V, foi internado na madrugada após ter sido brutalmente espancado por colegas de sala dentro do complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. O traficante foi socorrido para o pronto-socorro-geral Hamilton Agostinho, unidade de saúde do sistema prisional, localizado dentro do conjunto de penitenciárias. Choque foi espancado por comparsas dentro da penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, conhecida popularmente como o Bangu 3, que abriga os chefes da facção. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária, CEAP, afirmou que ele alegou ter sofrido uma queda no banheiro e que vai apurar a veracidade dos fatos narrados pelo preso. O criminoso já recebeu alta mas não retornou para a unidade onde estão os demais detentos do CV porque teria sido expulso da quadrilha após ser destituído da liderança do tráfico de Manguinhos, na zona norte da capital fluminense. Ele foi acusado pelos moradores da comunidade de estar adotando táticas de extorsão, comumente utilizadas por milicianos, cobrando taxas para internet e cultos religiosos. A ordem para a troca de comando em Manguinhos teria partido de Wilton Quintanilha, o Abelha, posto em liberdade mesmo comandado ativo de prisão, no ano passado, e apontado como um dos chefes da facção, em episódio que levou à investigação e prisão do ex-secretário de administração penitenciária do estado. A justificativa seria a reclamação de moradores sobre as práticas milicianas que Choque insistia em praticar na comunidade e o estupim para a retirada de Choque da liderança teria sido o castigo imposto a uma menina de 16 anos, baleada na mão após a recusa em se relacionar com um dos traficantes. Após o crime, a cúpula do Comando Vermelho teria pedido explicações a Choque. O traficante está preso desde 2008 e já passou por uma unidade prisional federal antes de retornar ao Rio. Se inscreva e deixe seu like e sugestões de pauta nos comentários do vídeo, mais informações na descrição. O YouTube não te recomendou o último vídeo, clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal Histórias daqui. O YouTube não te ama, não te ama, não te ama, mas não te ama. E aí E aí E aí E aí E aí E aí